Vou no mar pra navegar, ninguém vai me parar Enquanto tiver força, nós vamos levar Na vida acreditar, que o dia vai chegar Enquanto tiver força, nós vamos levar Nas profundezas desse mar, tubarões vão atacar Com cê de te devorar, tem que ser ágil, se esquivar Sem deixar rastros na trajetória pra não naufragar O destino é remar, se merecer vai chegar No lugar certo, mérito sem dar desperto O dom é completo, cê não me engana com esse dialeto Se não nasceu pra isso, então, mano, deixa quieto Vai remar sem parar pro destino do futuro incerto É o deserto sem água e nada pra comer Vai aprender a dar valor pra o que sabe fazer Dizer pra todo mundo que eu vim aqui pra vencer Reconhecer, se perder, vai levantar e aprender Eu sei o que faço, meu itinerário traço No passo do compasso, que aperta o laço do cadarço Forte como aço, não tropeço, não disfarço Luta com progresso, o mar me guia sem regresso Por isso eu vou Vou no mar pra navegar Ninguém vai me parar Enquanto tiver força, nós vamos levar Na vida acreditar Que o dia vai chegar Enquanto tiver força, nós vamos levar Soldado a navegar contra milhares sem medo do mar Se guanado, se o barco virar, não espera a tempestade passar Sangue se vacila, vai ser levado no ventaval Quem se perde no tempo não passa de presa no temporal Tem que usar o poder mental pra nadar com os tubarão Na tédia, puta e pirata, nocivo, devasta embarcação Só controla o leme, aquele que não teme desafio Nesse oceano sangrento, verdade é o vento que leva o navio Veloz, veleiro, avante, navegante de águas mortais Tanta loucura, procura de ouro, eu só preciso de um pouco de paz Na beira do cais ideais, jamais eu posso ancorar Inimigos irão naufragar, esperando o meu sonho afundar Frotas eu vou enfrentar, na rota reta traçar A fé me mantendo de pé, contra a maré, meu leme é remar Na prancha vai andar, marujos infiéis A sua falsidade não invade o meu compés Vou no mar pra navegar, ninguém vai me parar Enquanto tiver força, nós vamos cantar Na vida acreditar, que o dia vai chegar Enquanto tiver força, nós vamos cantar Na vida acredita, que o dia vai chegar ao meu sonho afundar Na vida acredita, que o dia vai chegar ao meu sonho afundar